Ano passado, a gente falou aqui no Link sobre uma pesquisa que iria mostrar o pensamento feminino sobre a política. Os dados foram coletados, organizados e os resultados saíram. E você vai receber aqui a informação em primeira mão. Quem já está com esses números e vai repassá-los pra gente é a Lourdes Catarinose, do Instituto Mulheres no Poder. Lourdes, boa noite pra você. Boa noite. Bem-vinda mais uma vez ao Link com notícia fresquinha, né? Boa noite, Bruno. Uma alegria estar aqui hoje. E com o resultado da nossa pesquisa que nós realizamos, tivemos o lançamento dela aqui com você em julho do ano passado. Passou as campanhas eleitorais e agora nós estamos trabalhando esse resultado. Afinal, Lourdes, o que as mulheres pensam sobre a política? Muita informação boa, muitos dados bons que nós vamos poder aproveitar dentro do Instituto e também disponibilizar pra partidos políticos, pra outras mulheres que estejam interessadas, né? E já começar a pensar sobre isso, pautas que foram identificadas, que eu acho que é interessante, que vai contribuir pra que as mulheres possam fazer o seu planejamento de campanha, pensar uma estratégia. Então, acho que nós vamos trazer aí, nesse primeiro momento, esse resultado, né? E ele vai ficar, só adiantando, a gente já vai ter depois ele disponibilizado no nosso site, no site da Lega e da UFES, como forma de dar acesso a quem tiver interesse em... Agora, Lourdes, uma dúvida. O número de mulheres que participam da política, né? Tanto no cenário regional, como também no cenário nacional, em todo o país. Ainda pequeno? Boa noite, Juliana. Sim, nós ainda não atingimos, né? Nós estamos aí na média nacional de 33%, que a gente alcançou. E ainda em alguns, como Câmara Federal, Estadual, as câmaras municipais, nós ainda temos sub-representatividade, né? Então, a gente acredita que vamos iniciar um trabalho, pelo menos aqui no cenário Espírito Santo, para que a gente melhore esses indicadores de participação das mulheres, principalmente nas câmaras municipais, nas prefeituras, né? E é importante, né? Uma das perguntas que vocês fizeram foi, como você define o seu interesse relacionado às questões políticas? 78% se consideraram muito e bastante interessadas pela política. Isso quebra aquele ditado que mulher não gosta de política, né, Bruna? É diferente, né? Bem diferente, né? Você perguntou assim, e as mulheres gostam de política? E, para nós, esse dado, ele foi muito motivador, né? É positivo, porque se a mulher que gosta, né, 78%, de uma certa forma, ela acompanha os assuntos de política, ela participa, tem uma opinião, e isso, para nós, é muito expressivo. Mas, muitas vezes, ela não demonstra. Isso vocês conseguiram identificar? Na pesquisa, identifica, ela gosta, né, 78% gosta de políticas, da política, do assunto política, né, da temática, de estar envolvido, mas, quando a gente pergunta, e você, vai participar da política de alguma forma? Aí, esse número inverte, né? Então, a gente cai por quase 10% de mulheres que queiram estar na política. E é o cenário que a gente está trabalhando para reverter, né? Agora, Lourdes, diante dessas pesquisas, né, que vocês levantaram durante esse período, deu para levantar, também, quais são as maiores dificuldades que as mulheres enfrentam ao entrar na política? As dificuldades, deu, sim. A gente fez até um ranking dessas dificuldades, que eu acho que é interessante, depois, para a gente conversar, né? Aí, envolve partidos políticos, mulheres que estão em campanha, outras instituições como a nossa, né, que desenvolve, apoia as mulheres na política. Então, essa é uma forma da gente direcionar um trabalho. Então, a gente colocou aqui, eu fiz até os três primeiros, que confirmam aquilo que a gente sempre fala. Em primeiro lugar, a violência política de gênero. Então, assim... O ataque sempre ao gênero feminino. É, feminino. E aí, a gente sabe que as mulheres que estão hoje nos seus mandatos e que são, né, que recebem essa violência constante, as outras mulheres já recuam, né? E isso é o que ela coloca como limitador para que ela possa participar mais da política. A outra é uma questão que a gente discute muito, que é as cotas partidárias, né, eleitorais, né, dos 30% e 70%... De obrigatoriedade. É, exatamente. Isso aí é outro limitador que as mulheres identificaram, que também é apoio político, né, nessa questão dos partidos políticos, né? E a questão dos recursos financeiros. Então, assim, a mulher não tem... Ela não pode, né, essa questão dela ter um recurso financeiro, isso também é outro limitador que ela pensa duas vezes se vai ou não, né? A gente vai fazer um compilado de todas essas informações e vai colocar tudo lá no nosso site. Você passa a pesquisar, gente? Claro, claro. Nós vamos colocar lá no Sinoticias, sinoticias.com.br. E eu quero deixar aqui que tem um fator muito positivo, que as mulheres... 97% das mulheres pesquisadas confiam na liderança de outra mulher. Olha, que bacana. Então, a gente... Isso é um estímulo, né? A gente saber que as nossas... Para aumentar a participação. Exato. E não é só na política. Confio na mulher que está na liderança de cargos, dentro de gestão de empresas, dentro de cargos políticos, né? Então, para nós, esse resultado de 97% é muito estimulador. E a gente... Acho que as mulheres que estão hoje no comando aí estão representando muito bem, né? Nurdes, obrigado por ter vindo aqui no link. Nós vamos botar as informações lá no nosso site. Muito obrigado. Boa noite para você. Eu que te agradeço sempre essa oportunidade. E conte sempre com o Instituto, né? Para que a gente possa trazer mais assuntos das mulheres na política. Obrigado mais uma vez.